E aí galera, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje no dia de produção e vamos fazer vídeos e prédios, um monte de coisa e olha a situação que a gente tá aqui E à direita, ele! Ele ganhou uma cópia Produzindo um café Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Alas clá? Alas clá, já! Bom dia! Beleza, e aí? O que que tá rodando? Uai, primeiro senhor, e aí? Cheguei na parada de todos? Não, o que é isso? Só comente, tudo bem? Escute, escute, escute! Éaime! E aí vem E aí vem, até caso, beale! E aí? E aí isn't, é? Fala galera, beleza? Estamos aqui em rodeio O nicho das preces, o próximo disco, 2016 Vamos dar uma espiada aqui, o que está acontecendo? Sudebix Sim, Obelix Você fica jogando uns áudio em cima, tá ligado? E aí? Fala de Galen! Isso aí! O que vai acontecer aqui hoje? Milo, vou rolar um ensaio aí, umas preces do novo CD do Vigel 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 Lous Vigel 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 Lous Vigel Lous Vigel Lous Vigel Nei? Ele Música Vai dar pra cabeça sim Não vai dar certo cara Cara, tem que ter macho Animal, animal É nóis Uh! Caramba Meu Deus Mas eu não fui nega Tu tem que ser nosso tio também? Tu tem que ver cara Eu não vi, tá no cinema já? Tá no cinema? Pode crer, pode crer Cara, muito bom o filme Muito bom Então vamos lá 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 Vamos lá